Fala galera, beleza? Hoje eu quero mostrar aqui pra vocês que a gente vai fazer a pintura desse barrado aqui. Aqui ele é um chapisco, então todas as vezes que você for pintar um chapisco, alguma coisa da área estrela que for muito rugoso, o ideal é você usar esse rolo aqui, um rolo de lã, bem gordo na verdade mesmo, que você vai ver o jeito que é que ele vai ficar quando molhar na tinta, que bacana. Então, bora pro vídeo. Olha, e antes de você usar ele, o ideal todas as vezes é você pegar e molhar ele. Coloca ele no cabo, molha ele bem molhado, bate ele assim, seca ele, ou pode passar ele na parede pra ele abrir o rolo, pra poder a tinta entrar, porque ele é um rolo muito grande, senão você vai gastar muita tinta só pra poder descer o rolo, viu? Aí, a gente molhou o rolo, e agora vamos molhar ele na tinta. Aí, ó, olha o desempenho do rolo. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma